Atenção pessoal que tá em uma promoção especial pra você comprar bomba. Puta, a gente viu falando de bomba, o cara vai vender bomba agora? É tudo pra piscina, é isso, Tarcísio? É o melhor lugar de São Paulo. Vamos lá, então, bomba da jacuzzi, quanto? Olha, esse filtro que é pra 40 metros cúbicos, tá saindo por 910 cruzados. Esse outro, qual é a cubicagem desse aqui? Esse pode ser até pra 60 metros cúbicos. 60 metros cúbicos, mais ou menos, quanto sai? Tá saindo exatamente 1.335 cruzados. 1.335 cruzados, tem tudo pra piscina, escada, você tem quanto custa? A escada também tá em promoção, hein? Ele tá saindo 300 cruzados, galera, todinha em assinóvel. Conjunto de aspirador, quanto? Tá saindo 200 cruzados. 200, tem esquema, tem tudo aqui. Tem tudo, tem tudo. Tem tratamento de piscina, tem tudo aqui. Inclusive tem banheira com hidromassagem, com jatinho, com massagem, com hidro, sem hidro. Quanto sai uma mais do mesmo banheira? Em torno de 1.200, 1.300. Aquele tem o melhor preço à vista, você facilita em três vezes? Fazendo três vezes também. Meu, beleza, tudo que você precisa pra piscina ou pra uma hidromassagem tem aqui na Conab. Joaquim Floriano, 1058, Avenida Prestes Maias, 468, Rua do Lava Fest, 270 e 2803033. É o telefone pra você tirar dúvidas. Corre, vem aqui correndo rapidinho. Rapidinho. E aí